Release Updates. O HCM é um sistema cloud. Então, para falar dos sistemas cloud, a gente precisa fazer um parênteses aqui e fazer uma comparação com sistemas on-premise. Mas o HCM é atualizado frequentemente, eu já vou falar dessa frequência. Tem datas específicas, mas ele sempre é atualizado. Então, não é aquele sistema que você contrata uma vez e se você em algum momento quiser atualizar o sistema, você precisa fazer um mini projeto. A gente tem sistemas cloud e a gente tem sistemas on-premise. Quando a gente fala de sistemas on-premise, normalmente a gente está falando daqueles sistemas que vão ficar lá no servidor da empresa. Você normalmente precisa estar na rede da empresa para acessar e eles são sistemas normalmente customizáveis, onde você pode desenvolver absolutamente quase tudo. Então, quando a gente fala de on-premise, normalmente todo o controle do desenvolvimento e também de o sistema estar no ar está em uma área, está sob a responsabilidade de uma área de tecnologia da empresa. Do outro lado, a gente tem o sistema SaaS, que é o software as a service, que é o caso do Oracle HCM Cloud, onde você tem esse sistema não no servidor da sua empresa, mas num servidor da Oracle, num servidor dono do produto. Então, estando no servidor da Oracle, você não precisa ter um servidor para isso na sua empresa, pelo menos não para esse sistema. Você, colaborador, você, administrador, não precisa estar na rede da empresa para acessar, porque como ele é um sistema cloud, você só precisa de um link e uma conexão com a internet para acessar. E aí, como que normalmente funcionam as atualizações? E eu vou fazer uma comparação com o PeopleSoft, que é um outro sistema da Oracle, on-premise, para RH, e que eu trabalhei por muitos anos, então tenho alguma experiência para poder falar. No PeopleSoft, como eu comentei, você normalmente tem ali uma aplicação dentro do servidor da empresa, você até tem um link externo que você consegue usar através da internet, mas originalmente você precisa estar num ambiente. E aí, por conta do grande número de customizações, normalmente você tem projetos bem longos de implementação, então, de no mínimo um ano, mas é comum a gente ver projetos no mercado do PeopleSoft de 3, 4, 5 anos de implementação. E, às vezes, acontece de quando você chegar no GoLive do projeto, quando você chega ali na reta final do projeto e entrega, o sistema está desatualizado. Então, normalmente já tem ali toda uma tratativa das consultorias para tratar, por exemplo, essa questão de melhorias e de adaptações, mas, por exemplo, tem um grande cliente no mercado que iniciou a implementação do PeopleSoft quando ele ainda estava na versão 9.1. Quando o projeto terminou, o sistema estava na versão 9.1, só que já estava disponível a versão 9.2, 9.2. E foram anos de projeto, e para fazer o upgrade da versão 9.1 para a versão 9.2, porque era uma mudança drástica, foi mais pelo menos um ano de projeto. Você normalmente precisa ter um time muito técnico, dedicado, e normalmente os upgrades, essas atualizações, elas ou vão depender de uma interação técnica, ou elas vão depender, de fato, de uma interação técnica em uma escala enorme, que é um mini projeto, e normalmente ali é meses para você ter uma atualização completa do sistema. Quando a gente olha para o cloud, a gente não tem todas essas customizações, então o projeto em si já tende a ser mais rápido. E, principalmente, quando a gente fala de atualizações, a gente tem o maior ganho. Por quê? Porque a Oracle faz essa atualização para todos os clientes que têm o Oracle HCM Cloud, que têm as aplicações Oracle Cloud, em um único dia. Em um único dia, a Oracle consegue atualizar o seu ambiente, normalmente em algumas horas, tá? Nem é o dia inteiro. Então, normalmente em algumas horas, é comum, por exemplo, você chegar ali, ou na sexta-feira, depende do horário que é aplicado, mas é normal, ou você chegar na sexta-feira para trabalhar, ou no final do dia da sexta-feira, e eu já vou entrar nesse detalhe, você ter já o sistema atualizado. Já está atualizado. Então, você foi embora na quinta-feira, parou de trabalhar na quinta-feira, estava numa versão, chegou para trabalhar ou foi embora no final do dia na sexta-feira, e o sistema já estava em outra versão. Isso é importante porque o tempo é absurdamente diferente, e acho que a principal vantagem aqui é que garante que você sempre vai estar na última versão disponível do sistema, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, de atualizações, a gente vai ter, em primeiro lugar, o que a gente chama de Major Release. Então, Major Release são releases mais expressivas, que tem mais mudanças, que tem mais atualizações embutidas, tá? E as Major Releases, elas são disponibilizadas a cada trimestre, então, a cada três meses, nós temos uma grande atualização dentro do Oracle HCM Cloud, são quatro por ano, e normalmente a gente vai ter ali algumas letras identificando. Então, elas são classificadas pelo ano e por uma letra que vão indicar a ordem, né? Então, normalmente a primeira do ano vai ser, por exemplo, pegando 2023, vai ser 23A, 23B, 23C, 23D. Aí, virou o ano para 2024, vai ser 24A, 24B, 24C, 24D. E assim sucessivamente. Só que, além dessas atualizações que acontecem a cada três meses, que normalmente a gente precisa retestar, a gente precisa olhar toda a documentação da Oracle com uma cautela maior, porque o impacto pode ser maior. E muitas vezes esse impacto é positivo de novas funcionalidades, novos recursos. Mas ainda assim a gente precisa olhar com uma certa cautela. Além dessas atualizações, a gente também tem atualizações no HCM, que elas acontecem de forma mensal, quinzenal e até semanal. Então, nota que talvez a cada semana você pode ter o seu sistema atualizado e você não precisa direcionar ninguém de RH ou da TI para fazer essa ação, porque é a Oracle que vai fazer isso por você. Normalmente, a gente vai ter ali patches de segurança, a gente vai ter atualizações com uma menor proporção. São denominadas, a gente costuma chamar de minor releases. Então, é comum a gente ter atualizações na ferramenta com uma frequência menor do que essas quatro principais. E aí, uma coisa importante com relação a essa questão de atualização é a cadência. Então, como eu já comentei, a gente vai ter quatro atualizações por ano. Essas atualizações, a Oracle vai dividir os clientes em três grupos. Quando você contrata o Oracle HCM Cloud, você já vai ser associado a um grupo. E aí, você pode depois, a partir de um chamado, a partir de um service request lá no suporte da Oracle, alterar o grupo que você está, se fizer sentido para você. Mas, basicamente, a gente tem três grupos, onde os clientes são divididos para receber essa atualização. Então, quando a gente fala ali do update A. Então, vamos pegar o exemplo de 2024. Então, 2024, o primeiro grupo de clientes que vai receber a versão 24A, vão receber essa versão em fevereiro de 2024. Aí, em março, a gente tem um segundo grupo e em abril, a gente tem um terceiro grupo. Aí, em maio, a gente vai ter a 24B sendo liberada para o grupo 1, em junho para o grupo 2, em julho para o grupo 3. Em agosto, a 24C liberada para o grupo 1, setembro para o grupo 2, outubro para o grupo 3. Em novembro, entra a 24D para o primeiro grupo, entra a 24D para o segundo grupo em dezembro e em janeiro de 2025, entra a versão 24D para o último grupo de clientes. É normal que os clientes, às vezes, vão solicitando alteração. Por quê? Porque, normalmente, a escolha dos grupos está muito focada na velocidade de resolução de problemas. Então, toda atualização pode ter um problema ou outro. Se você está na primeira, no primeiro grupo, em alguns momentos, pode ser ruim, porque você, normalmente, é quem vai descobrir alguns problemas daquela atualização. E, a hora que ela trata, começa a tratar de imediato aqueles problemas que são e se é identificado alguma coisa. Mas, você vai ficar um tempo ali, aguardando aquela solução e o seu processo está acontecendo dentro da empresa no dia a dia. Até que, de fato, venha uma atualização nova da Oracle e não necessariamente precisa ser só a próxima release. Pode ser que tenha um patch ali que eles vão aplicar no ambiente de forma mais emergencial. Mas, você, normalmente, recebe a release primeiro e o problema pode surgir para você primeiro, porque você está no primeiro grupo. Quando você está no último grupo, pode acontecer de, veio um probleminha aqui em fevereiro. Quando os clientes vão receber em abril, a Oracle já tem uma correção. Então, o cliente que recebe em abril já recebe essa correção, essa release com a correção aplicada. Só que, do mesmo jeito que pode ser um pouquinho ruim, às vezes, tem a vantagem que, se tem qualquer outro problema que essa release resolve, você também é o primeiro a receber essa correção. Então, se você está lá no último grupo, às vezes, você pode ficar aqui mais dois meses tendo que esperar uma solução que já está disponível chegar no seu ambiente. Então, é importante entender isso ao longo do projeto, também durante os meses iniciais ali de uso do sistema, onde faz mais sentido estar. E, se você estiver num grupo aqui que não faça tanto sentido, é só abrir um chamado na Oracle e a Oracle vai avaliar isso para você e a possibilidade de você mudar a cadência das suas atualizações. As releases, elas são aplicadas nos ambientes não produtivos, ou seja, ambientes de teste e desenvolvimento, na primeira sexta-feira de todo mês, de acordo com essa cadência aqui em cima. E, elas vão ser aplicadas no ambiente produtivo na terceira sexta-feira do mês, ou seja, quando chegar lá em fevereiro de 2024, na primeira sexta-feira do mês, os ambientes de teste dos clientes que estão nesse grupo vão receber essa release. E, quando for na terceira sexta-feira, ou seja, 15 dias depois, vai isso chegar no ambiente de produção. Tem essa diferença, né? Por que não é aplicado tudo num dia só em todos os ambientes? Exatamente para que, quando for aplicada a release, você possa testar, né? E, se tiver algum bug, você tem ali tempo, por exemplo, de abrir um chamado, de entender melhor, e, dependendo da criticidade, até tentar postergar a aplicação dessa release no ambiente de produção, se for algo extremamente crítico. Basicamente, a gente tem quatro atualizações por ano. Essas atualizações, elas têm uma cadência de atualização. Então, tem meses específicos que um cliente vai receber, e talvez outro cliente vai receber em outra sequência de meses, mas sempre respeitando esse intervalo de três meses. E a gente vai ter essas principais releases sendo aplicadas na primeira sexta-feira do mês e nos ambientes não produtivos e na terceira sexta-feira do mês nos ambientes que são produtivos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você se interessa por assuntos relacionados a recursos humanos, a tecnologia, e, principalmente, como que uma coisa se conecta com a outra, se inscreve aqui no meu 2.0, porque é sobre isso que eu estou falando aqui agora. Se você conhece alguém que também se interessa por esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que também vai ajudar mais pessoas. Então, por hora é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.